Porque milhões de pessoas estariam dispostas a, se possível, até trocar de lugar com você e assumir por completo todos os riscos, inclusive de morte ou prisão, para pelo menos tentar, se você não quisesse tentar. E a prova disso é que muitos de nós estão sendo presos por tentar. Mas tem uma coisa que nenhum de nós pode fazer, e eu tenho certeza da vitória, porque essa coisa você vai pelo menos tentar, não vai?